Pessoal, eu sou Joel Pacatuba, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, se inscrever lá no meu canal Joel Pacatuba, tem grandes novidades lá, legal meu canalzinho lá, tá bom? Me ajuda muito, vou fazer esse vídeo aqui rápido, eu tenho essa brozinha velha, é minha mesmo tá? Se vocês analisar aqui ó, o peão, tem o cor diante dela aqui, esse diante aqui ó, tá novinho ainda, tá zero praticamente ó, vocês vão ver aqui ó, a corrente ó pessoal, tá muito fogada, eu já andei com ela e ela caiu, tô fazendo esse vídeo aqui no começo de peradinho para vocês entenderem ó, muito fogada, se vocês analisar aqui ó, não tem mais como eu esticar a corrente, tá vendo aqui pessoal, já tá no último instante, não tem como apertar, mas se vocês for ver o dente da coroa e do peão lá, que eu mostrei o peão, vocês vão ver que tá o zero, como é que o fabricante faz isso, o que é que eu vou fazer ó, olha aqui ó, o dentinho da coroa ó, já tá novinho também, o que é que eu vou fazer, eu vou tirar a corrente, porque ela tem um lugar aqui, que é a emenda dela, tá vendo? É uma travinha, você tirou ela e já sai fácil, eu vou tirar e vou tirar mais um pedacinho dessa corrente, vocês vão ver o final, que ainda vai dar para usar bastante tempo ainda, tá? No final vocês vão ver o vídeo, eu vou tirar, vocês vão ver eu tirando, beleza pessoal, vamos lá, que parece que o fabricante já faz de propósito, vocês vão ver a coroa depois que eu tirar a corrente, eu vou mostrar a coroa ainda, e o fabricante parece que faz de propósito, não tem mais como apertar a corrente ó, poxa velho, mas vou tirar um pedacinho dela, mas dá para me usar bastante tempo ainda, beleza? Vocês vão ver só, olha o peão dela aqui ó, tá zero dentro, não tá quebrado nem nada pessoal ó, beleza? E vamos lá tá? Olha só, soltei a roda, sabe por aqui como você, aí foguei ela, foguei essa porca aqui do eixo ó, aí você vai dar uma pancadinha no pneu, para ele ir para frente ó, tá vendo pessoal ó, já era ó, mas estava tão folgada como ela ficou, no final vocês vão ver que vale a pena, beleza? dá para usar ainda, no mínimo, pode acreditar pessoal, e no final, e vamos lá, tá bom? Começar tirando a corrente, primeiro, beleza? Tem que ter paciência, por fim de calma que já era ó, tá pessoal ó, tá vendo? Aqui ó, vai encaixar aqui pessoal, tá vendo? Você vira a facilidade ó, uma corrente tá folgada ó, essa travinha que segura ó, vai encaixar aqui de volta depois, tá vendo? Beleza pessoal? Ó, ó, aqui é a outra que vai aqui depois ó, essa travinha aqui que segura pessoal ó, só tem um carinha, tua mesmo vale a pena a economia que você vai ter pessoal ó, ó, fala aí pessoal, fala aí, que facilidade, e vai economizar, é só querer pessoal, fazer ó, beleza? Ó, só puxar, tirei a corrente, agora eu vou mostrar ó, se eu mostrar pessoal, dá para perceber pessoal, tá zero ó, tá vendo? Ó, parece que o fabricante faz de proposta os dentes pessoal, ela se estica muito rápido, chega uma hora que não tem regulagem, mas vamos, vamos, vamos dar, eles vão ver só a nossa inteligência, fala aí pessoal, beleza? Vamos que vamos, agora eu vou mostrar como é que você tira um pedacinho da corrente, tá bom? Só tirar um gominho desse aqui ó, já era, resolvido o problema, pessoal, esse pedacinho que eu vou tirar aqui, você vocês vão ver que vale a pena, e curta, compartilha, envia para os seus amigos, que vale a pena, vocês vão ver, vou tirar esse pedaço no final, vocês vão ver, tá? Ficou show de bola pessoal, peguei um pedacinho de madeira, fiz um furo ó, que é para o pininho entrar dentro pessoal, pega um preguinho ó, ó, bate pessoal, beleza? Tá vendo pessoal? Eu tirei essa parte, tirei esses dois aqui, porque aqui na hora que saiu ó, ficou igual aqui, tá bom? Ó, ficou igual aqui, beleza? Aqui ó, tá bom? Agora faz um teste, esse aqui é o pininho que você pode colocar de volta, tá? Ó, encaixou perfeitamente ó, o original era esse, mas tudo é a mesma coisa, pessoal ó, só fazer isso aqui ó, já era, tá vendo pessoal? Curta e compartilha esse vídeo, que vale a pena, porque o fabricante parece que faz de propósito, vocês viram no final que eu mostrei, a coroa e o pião, estão tudo ali bom, perfeitamente pessoal, vamos colocar ela, no final vocês vão ver, tá bom? Vocês estão vendo a coroa e o pião? pessoal, então peixe, vocês vão ver que a minha ideia é eu mesmo, feriador em casa, não custa nada, vou economizar por um bom tempo, rápido e fácil pessoal, parece que ele já faz mesmo que a pessoa se ferrar, depois lubrifica, direitinho já era, que nem a primeira corrente que eu faço isso não, tá? Essa já é a segunda, essa por aqui ó, pessoal, tá vendo? Ficou folgada, é a ponta de ir apertando aqui agora, dá para usar até o final, velho, acabou, ó, ó, colocou aqui ó, tá vendo pessoal? na verdade né, é assim rapaz, vai gostar, tá aqui a travinha pessoal, ó, vocês viram que facilidade, ó, tá aqui a travinha pessoal, colocou essa travinha aqui ó, não vai escapar mais pessoal, carinho vale a pena, ó, não sai mais pessoal, tenho certeza disso, tá? Vou apertar a porca aqui ó, ela vai puxando, tá? Ó, para apertar quando ela vai folgando também é só fazer, aperta o outro lado, eu também, tá o outro lado aqui, tá? Deixa para apertar a porca do eixo depois, tá apertada, tá bom? E quando você sobe ela folga, tá? Pode deixar um pouquinho até apertada, tá? Aí já tá bom, beleza? Apertando a porca já, do eixo e já tá bom aí, tá pronto ó, já era, porque agora tem espaço para você ir apertando ó, agora imagina, dá para usar um bom tempo ou não dá? Show de bola, a minha ideia foi boa, essa é a segunda que eu faço, segunda correta, tá? Vou levar o celular até aqui que é para você ver onde é que aperta o freio, tá bom? Essa daqui é a valeta do freio, ó, ó, é só ir apertando essa porca, tá bom? Para terminar o vídeo e depois você só regula aqui, tá bom? Aí pessoal, essa é a minha ideia, tá bom? Vai dar para usar por bastante tempo. Se não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações automaticamente, sempre estou puxando os conteúdos desses pessoal, para não perder, beleza? Pessoal, só tenho a agradecer e curta e compartilhar, manda para os seus amigos, beleza? Só tenho a agradecer, tá? Tchau, tchau.